Olá, estamos começando a segunda parte do programa desse bate-papo aqui no canal do Unimed Rio, com dois profissionais da área que vão trazer para você dicas muito importantes para mudar o seu hábito. Se você não assistiu a primeira parte, o link está pintando aí na sua tela, o assunto é Mindfulness, para você manter o foco, para você ter um objetivo e mudar melhor o seu hábito. Às vezes uma meditação, uma dica simples, você pode ter e, a partir daí, você muda o seu estilo de vida. A gente trouxe um pouco do conceito no programa anterior e agora a gente vai trazer a parte prática, como você manter o foco. Então, para começar, dá aí logo o seu joinha, coloque o sininho, se inscreva, respire, se ajeite na cadeira ou onde você estiver, às vezes está na academia, às vezes está sentado no ônibus, no carro, como passageiro, se estiver dirigindo, só fique escutando, mas preste atenção, abra a tela, se concentre, que a gente vai começar essa segunda parte do programa. A gente já está batendo o papo aqui no nosso canal, você pode rever o vídeo, com a Luísa Bittencourt, que é a estrutura sênior do MTI, um instituto voltado para esse trabalho específico do Mindfulness. Ela trabalha com crianças e adultos e, ao lado dela, está aqui também o Vitor Friardi, que é pesquisador, psicólogo, fundador do Centro de Mindfulness do Brasil. Antes de a gente trazer a prática, prazer ter vocês aqui de novo, vamos falar um pouco de como vocês entraram nesse ramo, como vocês se encontraram com o Mindfulness e começaram, a partir daí, a estudar e mudar um pouco a vida das pessoas. Quem quer começar primeiro? Primeiras damas. Bom, eu era estressadíssima, advogada, sou advogada de formação, e era muito infeliz, mas, às vezes, a gente não tem nem o autoconhecimento de saber por que a gente está infeliz, a gente só sabe que está tudo errado, mas a gente não sabe nem por onde começar. Então, eu, uma vez, assim, num sábado, uma amiga falou, vamos numa palestra de Mindfulness. Aí eu falei, o que é isso? Ela, não sei, é pra ansiedade. Eu falei, vamos passar o dia inteiro lá, né? Estou precisando. Então, assim, eu tinha taquicardia no escritório, assim, não era só o trabalho, né? Porque o trabalho é estressante, mas qualquer trabalho também pode ser estressante. Mas eu realmente não gostava muito do que eu fazia. Então, eu fui, fiquei apaixonada, eu achei a prática muito simples, né? E eu tomava muito remédio. Eu tinha enxaqueca nervosa, convulsão nervosa, gastrite nervosa, minha imunidade era péssima. Então, eu vivia doente, tomava remédio para dormir. E eu achei aquilo muito simples, porque a respiração é um remédio natural do nosso corpo. Aí eu falei, gente, se isso der certo, isso vai resolver meus problemas. E eu realmente fui focada, fiz o programa e me apaixonei, assim, pela prática. Foi, fluiu muito bem, me ajudou a lidar com mudança de carreira mesmo. Eu mudei para marketing, fui fazer um MBA. E ajuda até essa calma, né? Porque a gente quer tudo para anteontem. Então, a gente não quer viver o processo das coisas, a gente só quer o resultado. Então, me ajudou muito nessa transição de ter calma, clareza mental, né? Para tomar decisões. Então, me ajudou muito. E, quando eu terminei o programa, eu fiquei apaixonada e quis fazer a formação, né? Que eu fiz pela MTI, com o Junctube. E foi maravilhoso. Então, hoje em dia, eu até trabalhava com marketing na época, mas a vida acabou me empurrando. Eu achei que ia ser um hobby, mas acabou me empurrando muito para o mindfulness corporativo. Hoje em dia, eu trabalho em escolas também, fiz o protocolo da Mindful Schools. Então, eu amo fazer isso, né? Não dá nem para dizer que é um trabalho, porque, assim, é maravilhoso. É muito divertido, é gratificante todos os dias. E foi o que mudou a minha saúde, né? Então, se eu conseguir, vocês também conseguem. Não é nada difícil. Basta a gente querer. A motivação cada um já tem. Mas eu precisava mudar a minha saúde. Eu precisava mudar a minha qualidade de vida. E, hoje em dia, eu sou outra pessoa, eu sou menos reativa, eu durmo melhor, não tomo mais remédio, né? Então, eu sou mais paciente comigo e, consequentemente, mais paciente com os outros. Então, realmente, foi uma mudança que eu senti na pele. Então, é possível. A gente pensa que meditação, mindfulness é só para quem é zen, quem é calmo, né? Também tem isso. Então, não, é para todo mundo, né? E basta a gente dar ali o primeiro passo que a gente consegue mudar a nossa saúde, a nossa vida mesmo. Seu primeiro passo foi como? Muito bem, caramba! Eu tinha 17 anos, que eu aprendi a meditar, né? Eu me interessei pela meditação, pelo yoga, na verdade, por conta da música. Meio misturada a coisa. Porque, no yoga, você tem aqueles mantras, né? Eu sou muito musical, adoro cantar, adoro música e tal. Aí eu falei, interessante, vou aprender a cantar esses mantras aí. E a meditação fazia parte do treino, né? Do yoga. Então, eu tinha 17 anos, quando eu, primeiramente, me encontrei e gostei muito, 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 muito mesmo. E aí eu morava em Portugal, eu mudei para a Inglaterra, logo depois desse meu processo de iniciação, né? A prática do yoga. E comecei a estudar, apliquei para estudar psicologia. E vi lá uma oportunidade de fazer um curso de formação de instrutores de yoga e meditação. E aí foi que eu iniciei esse processo de uma maneira mais profissional. Eu dei aula de yoga e meditação durante algum tempo, né? E a minha prática de meditação, ela tinha muito foco, enfoque nesses princípios do mindfulness, apesar de não ser intitulado dessa maneira. Tinha uma pegada um pouco zen, que tem a ver com prestar atenção, não se esforçar. É um yoga diferente desses punks que as pessoas geralmente fazem aí, mas é muito agradável, porque tem a ver com essa consciência do corpo, enfim. E aí, no meu processo de estudo na psicologia, eu sempre me interessei em estudar os efeitos das práticas contemplativas, como yoga, meditação, no bem-estar das pessoas. Foi a minha monografia e pesquisa da minha graduação. E depois eu fui e entrei para fazer um mestrado em terapia cognitiva, onde eu me aprofundei com o mindfulness, que é muito utilizado pela terapia cognitiva, que é uma abordagem dentro da psicologia clínica. A terapia cognitiva fala que os nossos problemas, o nosso sofrimento tem a ver com a forma que a gente pensa sobre as coisas. Então, é interessante, porque o mindfulness também tem essa relação com o pensamento, de que pensamentos não são fatos. Enfim, tudo isso foi o encontro da psicologia, o encontro com a música, a minha própria inclinação para as questões espirituais também, apesar de não trabalhar assim, obviamente, porque é um programa laico. Mas tudo isso acho que me influenciou bastante para a prática do mindfulness hoje. Vamos colocar na prática, então, o mindfulness hoje? Com certeza. Você que está ligado no nosso canal, quer saber um pouco mais, escreve nos comentários. Os dois já se comprometeram até e dar uma leitura e interagir com vocês aí nos comentários. Compartilhe e foque. Se está com a tela fechadinha ainda, está escolhendo outra coisa, abra ela, fique ligado, que vamos começar, a partir de agora, a dar dicas para você melhorar um pouco mais o seu estilo de vida. Quem começa? Podemos começar com aquela pausa consciente do primeiro programa? Vamos. Porque a gente falou bastante, não é? Boa, boa. Então, aqui tem uma almofadinha. Aliás, eu acho que é interessante, não é? Mude um hábito, porque a gente vai acabar, a gente vai começar a mudar um hábito aqui agora. Então, a gente pode pegar uma almofada. Se você não tiver isso em casa, não tem problema, tá? Não tem uma almofada, não tem problema. Mas, senta numa cadeira. Senta de maneira ereta. Eu vou botar essa almofadinha aqui atrás, porque ela já ajuda a coluna a ficar reta. A coluna reta já mudou toda a estrutura do corpo, então, a gente já saiu do automático. Pronto. A gente está iniciando algo com propósito, que é pés juntinhos, paralelos no chão, tá? Se você estiver descalço, ótimo. Mas, se estiver no metrô, no ônibus, está no transporte, está no Uber, pode fazer essa prática? Pode ir lá também. É um minuto, tá bom? Então, é coluna reta, pés no chão. Qual é a posição das mãos? Não tem nada misterioso acerca dessa postura, não, tá bom? Não tem nada místico. Coloca as mãos sobre as coxas, paralelas. Vou ficar com o microfone aqui, então, não vai dar para vocês verem que as minhas mãos vão ficar paralelas. O pessoal aqui, a sua também em casa. Então, pés paralelos no chão, mãos no joelho, coluna reta e fechamos os olhos. De repente, o convite é começar a sentir esses pontos de apoio do corpo com o chão, por exemplo, os pontos de apoio que o chão traz para os pés. O peso do bumbum na cadeira onde você está, sentindo esses pontos de apoio. E aí, correndo para cima um pouquinho, sentindo o peso das mãos sobre as coxas. Percebendo também o peso das diferentes partezinhas do rosto, como, por exemplo, o peso dos lábios. Um lábio contra o outro. O peso das pálpebras. É bem levinho, mas tem peso. Sentindo todos os pontinhos de peso dos pés à cabeça. E aí, também tomando consciência das sensações da respiração. Quando inspirando, sentindo a expansão no peito, no abdômen. E quando expirando, sentindo o esvaziamento dessa região. Peito e abdômen meio que esvaziam aos poucos. Não precisa colocar esforço nisso. É só prestar atenção e sentir as sensações da respiração. Aqui. E agora. Como se estivéssemos ligando a nossa atenção para o corpo e para a respiração nesse instante. Neste lugar. Muito bem. E aí, aos poucos, vai abrindo os seus sentidos, no sentido da audição, começando a ouvir os barulhos do espaço onde você está agora. E abrindo os olhos bem lentamente, começando a ver as cores, a luminosidade do espaço onde você está agora. Talvez até interessante, dar uma giradinha, como se você estivesse bastante curiosa acerca do que está ao seu redor. Talvez você está num lugar que você nem prestou atenção exatamente no que estava ao redor e agora você passa a prestar atenção. Sem pressa. Deixe o olhar meio que repousar um pouco. dentro de cada objeto, de cada cor, de cada forma, desse ambiente onde você esteja. E traz uma certa sensação de curiosidade. Esteja curioso acerca dessa cor. Esteja curioso acerca dessa forma. Não é estar entendendo, não está tentando entender o ambiente, não. Nós estamos vendo o ambiente. muito bem. E agora, se você estivesse fazendo isso em casa, você pode continuar seu dia. Eu acho até interessante perceber como é continuar seu dia e os próximos momentos do seu dia após essa prática. Se você puder, faz essa pausa consciente, nota o que acontece depois nos próximos momentos do seu dia, vem aqui no vídeo, coloca um comentário sobre como você se sentiu e o que aconteceu com os próximos momentos do seu dia, quando você fez essa pausa consciente. Está bom? Porque a gente vai estar curioso também para ouvir e ver. Vou voltar para o foco aqui. Momento que foi relaxante. Vamos continuar aqui com o trabalho. Luísa, dica que você pode dar para o internauta. Uma outra dica, que também é fácil, vocês podem fazer em qualquer lugar, no Uber, na rua, em pé esperando alguém, antes de alguma atividade importante, uma conversa, uma reunião, que ajuda a aterrar, a trazer a gente para o momento presente, trazer calma, foco. É o ponto âncora da nossa respiração. Então, a gente pode fazer aqui, juntos, em casa, quem está aqui. Primeiro, levar a atenção, colocar a mão no abdômen, na barriga, e você pode sentir a sua respiração aí um pouquinho. Mesmo que seja um movimento bem sutil, o abdômen sobe e desce com o ritmo da respiração. Pode fechar os olhos, se quiser, que ajuda a concentrar. Ficando só nas sensações, no abdômen. Sobe e desce. E agora, a gente muda a atenção com calma, levando as mãos para o peito. Sentindo as sensações da respiração aí também. O peito sobe e desce. Os pulmões se enchem, se esvaziam. Ritmo natural da sua respiração. Não precisa mudar nada. Só vai percebendo como é a sua respiração nessa área. E, por último, colocando as mãos na frente das narinas, para a gente sentir a temperatura do ar também. Então, o ar fica mais quente, depois mais geladinho. Então, vai percebendo a sua respiração, a inspiração e a expiração aí. Então, agora eu queria que vocês escolhessem onde vocês sentem a respiração com mais facilidade no corpo. Onde é o seu ponto âncora? Se é no abdômen, no peito, nas narinas. Você pode colocar as mãos nesse local ou simplesmente levar a atenção para esse ponto. Só percebendo a sua respiração aí. Sem esforço. De momento a momento. E se algum pensamento surgir, é normal. Não se culpa. Só trazer gentilmente a atenção de volta para o seu ponto âncora, sentindo a sua respiração aí. Isso pode ser feito com os olhos fechados, semiabertos ou até abertos. Inspirando, sabendo que está esperando. Expirando, sabendo, sentindo que está esperando. E aí, com calma, vai abrindo os olhos, sem pressa, tirando a mão do seu ponto âncora. Então, depois contem como foi a experiência para vocês. Foram alguns minutinhos rápidos e a gente já consegue trazer atenção, trazer aquela sensação de calma. Então, me contem onde é o ponto âncora de vocês. Cada um tem um diferente. Pode ser que mude de um dia para o outro. Você sinta melhor a respiração em algum lugar. O importante é usar esse ponto âncora sempre que você precisar. Você falou em relação ao pensamento. A pessoa está fazendo exercício, está ali focada e, às vezes, vem alguma coisa que te faz tirar esse foco. Eu queria que você falasse se é uma coisa normal, isso é trabalhado, isso, ao longo do tempo, acaba sumindo ou sempre vai vir esse pensamento? Então, pensamentos sempre virão. Não é para a gente não pensar, mas a gente consegue controlar, acalmar um pouquinho a bagunça que está na nossa cabeça. Esvaziar é impossível. Então, com o tempo, o que acontece? A gente consegue... Os pensamentos vão vir, a mente foge, é sequestrada pelo passado, pelo futuro, mas a gente consegue trazer de volta para o momento presente mais rápido. Com o tempo, então, foge menos e, quando foge, porque vai fugir, nós somos seres humanos, a gente traz mais rápido de volta para o que a gente está fazendo. Então, esse é o exercício, é o treino mental que a gente vai fazer o tempo todo, porque a gente se culpa muito. Então, a gente está ali no ponto âncora, concentradíssimos, plenos, relaxando, atentos, e aí vem um pensamento. Eu tenho que sair daqui, eu tenho que mandar uma mensagem, eu tenho que resolver uma coisa que eu esqueci. Isso é normal, mas a gente se culpa. A gente fala, está vendo? Não consigo praticar mindfulness, não é para mim. Então, a gente já vem com um chicotinho também, dizendo que a gente não consegue fazer as coisas. Então, é isso. Traz a atenção de volta, porque isso acontece comigo, com o Vitor, com qualquer pessoa. Não é porque a gente é instrutor que a gente também não passa por isso, porque todo mundo passa. Então, esse é o treino que a gente vai fazendo de momento a momento mesmo. Então, vai haver momentos em que essa... A gente vai se prender, eu chamo de me prender, estou me prendendo muito nos pensamentos. e aí vai ser possível voltar a atenção ou para a parte da respiração, da âncora, ou para as sensações de apoio, que a gente fez duas práticas bastante, digamos assim, formais de meditação, que fazem parte do processo também. Mas vai haver momentos em que a mente está muito tagarela, tá? E, especialmente, pessoas que são muito pensantes. E aí, o que eu gosto de falar para os participantes do programa é o seguinte, imagina como se tivesse um radinho de pilha lá no fundo da cozinha. Não tem? Tem gente, às vezes, está lá na sala, mas tem um radinho lá no fundo da cozinha, alguém colocou o radinho lá e está falando coisas. Às vezes, a nossa mente está passando por um processo de bastante agitação mesmo. Então, você pode meio que segurar as duas coisas ao mesmo tempo. Eu estou aqui respirando, trazendo atenção para as sensações desse local, aterrissando a maior parte da atenção aqui e, no fundo, os pensamentos passando. E tudo bem. Que é uma atitude, se a gente for ver, é uma atitude de mindfulness. Porque mindfulness é uma prática como essa, formal, onde a gente para e prestar atenção, mas também é uma prática de atitudes. É a atitude de paciência que a gente está cultivando aqui. É a atitude de não julgar alguma coisa que está acontecendo. Porque é natural da mente, a mente é muito reativa e julgadora. Alguma coisa sai do controle, a nossa tendência automática é de reagir de uma maneira muito negativa. É natural. Alguma coisa saiu do esperado, a tendência da mente é de se armar com o negativo. Então, aqui a gente está cultivando, praticar uma atitude de não julgamento, que também faz parte da prática. Então, até prestando atenção quando a mente está muito tagarela, pano de fundo, tudo bem. Quando eu pratico essa atitude de tudo bem que isso está acontecendo aqui agora, eu já estou praticando mindfulness também. Estou praticando uma atitude muito importante de mindfulness. Às vezes as pessoas estão num carro, acabam ficando num congestionamento e aí parou no trânsito, o que eu vou fazer agora? O que a pessoa pode pensar nesse congestionamento? Reclamar da vida, pensar no trabalho, focar no que está acontecendo, pensar lá atrás? A pessoa garrafada no Rio de Janeiro, uma das cidades que tem o maior congestionamento no país e em outras cidades também, até do mundo inteiro. O que a pessoa pode fazer nesse momento? Eu acho que a primeira coisa é reconhecer que esse modo estresse ligou. Ele vai ligar para mim, vai ligar para qualquer pessoa. Certo? É natural que a gente reaja, como eu falei, negativamente a alguma coisa que a gente não espera. Então, reconhecer que o modo estresse ligou e aí trazer a atenção para o que está acontecendo. Faz uma escolha também, escolha, se assim for de ser o interesse, escolha fazer um bem para você no meio daquela situação, porque você pode passar por um congestionamento fazendo o bem por você ou não. Então, faz essa escolha. Não, deixa eu cuidar de mim aqui. E aí você pode ir para a terceira parte desse trabalho, que poderia ser nota as sensações da sua mão no volante, nota o que está acontecendo. Talvez, será que tem alguma coisa naquele lugar onde você está que você pode praticar uma atenção? Pode trazer uma atenção paciente, interessada e curiosa acerca do que está o servidor? Como a gente fez aqui mais cedo, de percebendo as cores, quando a gente abriu os olhos, olhando com curiosidade, será que lá, naquele processo, você também pode se convidar para essa atitude? E aí, o que eu percebo muito na minha experiência de pessoas que fazem isso é que aquele modo estresse que ligou desliga. Desliga. Porque ou a parte do seu cérebro que está responsável pela atenção, quando está ligada, quando a parte do cérebro que está ligada, quando você está praticando mindfulness, está ativa, a parte do estresse desliga. Isso é muito importante. é quase que imediato. Como se você, talvez as pessoas que fizeram aqui esse experimento notaram que logo de imediato tem uma alteração fisiológica e mental. Às vezes, para algumas pessoas é uma alteração grande, para outras é uma alteração pequena, mais há. Porque as duas coisas não coexistem. Ou você presta atenção no momento ou você reclama de alguma coisa que está acontecendo. A gente está aqui na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Parque da Catacumba, e tem brinquedos, tem uma parte para você praticar esporte, basquete, passarinhos. E foi assim, automático, quando a gente fez o trabalho aqui, baixou o barulho do balanço da criança já não incomoda mais, o passarinho cantando já é uma coisa positiva, e a gente vai trabalhando isso e pensando nisso. A gente tinha comentado antes de a gente começar essa gravação, Luiz, em relação a um hábito que é simples para a pessoa, escovar o dente. O que a pessoa pode mudar para focar um pouco mais em uma atitude que a gente tem que fazer pelo menos três vezes ao dia? Então, uma boa dica também para mudar um hábito, a gente ativar a atenção no nosso cérebro, é escovar o dente com a mão não dominante. Porque a gente vai precisar de mais atenção para fazer isso, para não escovar a cara inteira. Porque é uma coisa que a gente faz no piloto automático, porque a gente não lembra mais se a gente escovou o dente, se a gente tomou o remédio, aí fica olhando para a caixinha, será que eu tomo mais, tomo menos, o que eu faço? Então, a gente, não é falta de memória, é falta de presença nas coisas que a gente faz. Então, escovar o dente, e aí, de novo, cola um post-it ali no espelho para te ajudar a lembrar. Então, pelo menos, no início da escovação, não dá para fazer inteira, vai ficar difícil. Então, no início, muda a mão, escova, presta atenção, tudo isso, são coisas simples no dia a dia que a gente já vai fazendo a neuroplasticidade. E entre 8 e 80, existem vários números. Ou a gente não faz nada de prática, ou a gente quer fazer meia hora de meditação, de mindfulness. Então, se cobrar menos e começar, sim, com pequenas mudanças de hábito. Tem uma outra legal, que é no trajeto de casa para o trabalho, para a universidade ou para a escola, você pode prestar atenção nas pegadas, nos passos. Geralmente, quando a gente está andando, caminhando, a gente fica muito na cabeça, resolvendo alguma coisa. Então, é uma ótima hora de praticar a atenção plena. E bem fácil, porque você não pode mudar o seu estilo. Você está mudando um hábito de atenção, mas você está fazendo isso dentro de uma ação que você já faz no dia a dia, que é caminhar até ou transporte, enfim. Então, prestando atenção nos passos. A mente se distraiu, pensou, se prendeu em algum problema, alguma dificuldade. É importante isso às vezes, mas só pelo propósito da prática. Traz atenção para o pé de novo. E a mente saiu. Traz atenção para o pé de novo. E a atenção se dispersou. Traz atenção para o pé de novo. E toda vez que você fizer isso, você já gerou um hábito de saúde que é muito bom e está fortalecendo todos aqueles circuitos cerebrais que são responsáveis por aquilo que a gente falou no primeiro bloco. Felicidade, bem-estar, gratidão. Sentimentos de gratidão podem emergir com a prática do Mindfulness. Naturalmente. É uma prática que você pensa um pouco em você mesmo, o famoso amor próprio. É aquele momento em que você se abstrai do que está à sua volta e vou focar em mim. Então, como a gente disse, o primeiro vídeo, você pode ir lá acessar no nosso canal da Unimed Rio e assistir novamente, tem todos os conceitos, todo o histórico de como começou, a importância disso e também o que o Victor falou. Com um minutinho, você pode resolver um problema, às vezes, de foco, de orientação e, gradativamente, você vai aumentando. durante... Existe algum tempo máximo que a pessoa pode fazer num exercício desse ou alguma média? Tipo, um minuto é o início, mas alcancei essa etapa, estou imerso no trabalho. Quanto tempo, em média, a pessoa pode fazer? Tem alguma duração? Quanto você quiser. Tem um ditado até que diz, o ideal é meditar 20 minutos por dia, a não ser que você esteja muito estressado ou muito ocupado. O ideal é meditar uma hora. Então, a gente vai sentindo picar, de repente, ao longo do dia, fazer cinco minutinhos de manhã, na hora do almoço, estou precisando para ter gás para o meu dia, faz mais um pouquinho, à noite, para dormir melhor. Não tem certo e errado, realmente. É o que funciona no seu dia. Teve um estudo recente sobre isso, sobre frequência de prática e tempo de prática. O que é melhor? O que funciona mais? E o que eles descobriram, sugerem, é que é melhor para você fazer práticas pequenininhas e mais frequentes durante um dia do que práticas muito longas espalhadas com um intervalo muito longo durante a semana. Eu faço a meditação de meia hora, mas eu só faço duas vezes na semana. É melhor fazer meditações de um minuto várias vezes ao dia, todos os dias. Entendeu? Porque é mais curtinha. Para pessoas ansiosas e atarefadas, pode ser uma forma de quebrar esse hábito de não cuidar de si mesmo, porque a prática do Mindfulness é uma prática de autocuidado, e daí seja mais fácil para a pessoa. E os resultados são melhores também pelas pesquisas. Se a gente deixasse aqui, nosso tempo seria muito maior. Dividimos esse programa em duas etapas. A primeira, você pode pesquisar lá no canal que você vai encontrar, lá na nossa playlist, ou o link que passou no início do vídeo, você pode clicar nele também e acessar e abrir. Essa segunda etapa, a gente, felizmente, está chegando ao fim, mas no canal do Animate Rio no YouTube, você tem diversas outras dicas para você mudar o hábito. Então, vá lá, se inscreva, gostou desse vídeo, dá aquele joinha, comente, continue interagindo conosco no canal, dê dicas do que você quer aprender para mudar o seu hábito e, claro, compartilhe e espalhe essa mudança de hábito para outros amigos que vai te fazer muito bem. Gostaria de agradecer mais uma vez a Luísa Bittencourt, ao Vitor Friari, que falaram aqui ao longo dessa, juntando os dois vídeos, uma hora, interagiram, então você tem uma hora para você aprender um pouco mais e, claro, onde que as pessoas podem te achar nas redes sociais, em canais de comunicação para também aplicar o Mindfulness na prática se a pessoa gostou e quer focar um pouco mais na vida. No site do Centro de Mindfulness tem meditações guiadas de graça, gratuitas, para as pessoas fazerem download, então você pode começar hoje. O site é bem simples, é BrasilMindfulness.com. O Mindful tem um L, o Full tem só um L, tá, gente? BrasilMindfulness.com. E, no Instagram, a gente também posta artigos, relatos científicos, enfim, reportagens. No Instagram, acredito eu, é Brasil.Mindfulness. Vai passar aí na telinha. Bom, no aplicativo Inside Timer, que é gratuito, tem meditações gratuitas, eu coloquei algumas lá, só procurar por Luísa Bittencourt, o site está em construção, mas nas redes sociais pode procurar por Mindfulness Awakening, tem muita dica, muitas pesquisas também, como vocês podem aplicar isso no dia a dia, agenda de cursos, então, assim, mudar realmente é muito fácil, basta a gente dar o primeiro passo. Mude esse hábito, Papo Unimed encerrando, compartilhe, se inscreva, comente, interaja, e nós vamos ficando por aqui. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A CIDADE NO BRASIL